Este não é um problema simples? As pessoas sofrem com isso por toda a vida, sem saber como lidar? Independente da idade que você tenha e você ainda não sabe como usar seu pensamento e sua emoção, se você olhar para tudo simplesmente da maneira que é, tudo tem um imenso valor. A vida não é uma corrida? Se a vida for uma corrida, você deve chegar logo à linha de chegada? A vida não é uma corrida? Bem, essa autoestima, essa autoconfiança, todas essas coisas, infelizmente, têm sido muito vendidas no planeta. Por que você precisa de estima? Por que você precisa de estima? Estima é porque você quer ser um pouco mais do que a outra pessoa o tempo todo. Infelizmente, nossos sistemas educacionais foram feitos desse jeito, desde o jardim de infância. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro? Você quer ser o primeiro. Então, o seu senso de felicidade só acontece quando todos estão indo pior do que você. Que tipo de vida é essa? Por que estamos estruturando nossas vidas desta maneira, em que se todos estiverem indo mal, eu me sentirei ótimo? Eu acho que a doença... Alô? Você acha que é alegria ou doença? Por favor, me diga. Se todos vocês estão indo mal, eu me sinto ótimo, porque agora eu sou o número um. Não. Isso tem que acabar. Desde cedo, infelizmente, isso está sendo imposto na mente de uma criança, que você tem que estar acima de todos os demais. Isso é como... Eu quero que você apenas imagine se isso acontecesse a outras criaturas. Digamos que aconteceu com as plantas, árvores e animais. Se uma formiga quisesse se tornar como um elefante, ela seria uma formiga-elefante terrível, não é? Suponha que um pé de manga queira se tornar como um coqueiro. Seria um pé de manga horrível, porque com um galho assim, nenhuma manga brotaria disso? Uma mangueira é assim, um coqueiro é assim. É assim que deve ser. Isso tem acontecido porque, de muitas maneiras, as pessoas têm metido essas coisas em sua mente, o que é bom, o que é ruim, o que é alto, o que é pequeno, o que é para cima, o que é para baixo. Por causa disso, você nunca prestou atenção a todos os aspectos da vida, no sentido... talvez pessoas das humanas e advogados. o que você é? Ah, o pessoal da contabilidade. Você nunca prestou atenção a essas coisas? Eu passei muito tempo prestando atenção a tudo quanto é tipo de criaturas, formigas, gafanhotos, minhocas e tudo mais. Se você observar, digamos, uma formiga, ou vamos pegar algo um pouco mais que uma formiga, como um gafanhoto, é mais fácil de vê-lo. Se você olhar para ele com atenção, quem quer que tenha criado este gafanhoto? Prestou tanta atenção a um gafanhoto quanto prestou a este aqui? Por favor, preste atenção e veja. Quando a fonte da criação deu igual atenção à formiga e a você, quem diabos é você para pensar que uma formiga é uma criatura inferior e você é um super-ser humano? Por que você está fazendo este julgamento? A criação não fez este julgamento. Você pode pensar que é superior simplesmente porque, de uma forma ostensiva, você está caminhando neste planeta, mas isso não é verdade. O fato é o seguinte. Veja, se todas as minhocas deste planeta, agora mesmo, se todas elas morrerem, todas as minhocas, em cerca de 12 a 18 meses, toda a vida neste planeta cessará, tudo, incluindo você e eu. Suponha que todos os insetos morram hoje. Dentro de algo como dois anos e meio a quatro anos, toda a vida cessará. Mas se todos os seres humanos morrerem, o planeta florescerá. Sim, nós fazemos bons trume. se os seres humanos desaparecerem. Pelo meio desse edifício, as árvores vão crescer, não é? Sim ou não? Tudo florescerá. Então, quem diabos está lhe dizendo que você é a vida mais importante? Essa ideia de que o cosmos é centrado no homem é uma ideia estúpida? Neste cosmos, até mesmo esse sistema solar é uma pequena partícula. Amanhã de manhã, se todo o sistema solar evaporar, ninguém notará isso. Isto é o quão pequeno ele é nesta pequena partícula. O planeta Terra é uma micropartícula. Nesta micropartícula, Bengaluru é uma super micropartícula. Nisto, você é uma grandíssima pessoa com uma grande autoestima. Isto é... Isto não é um problema simples. As pessoas sofrem com isso por toda a vida sem saber como lidar. Essencialmente, é apenas isto. Você se meteu num lugar onde a maioria dos seres humanos está neste lugar. Você se coloca num lugar onde você não consegue lidar com o seu próprio processo de pensamento e com suas emoções. Apenas isso. Você encontra pessoas de 50, 60 anos que ainda não descobriram como lidar com seus pensamentos e com suas emoções. Estas são faculdades básicas. Quando diabos é que você vai aprender a usar o seu pensamento e a sua emoção? Suponha que você tenha 20 anos de idade e ainda não sabe como usar os seus dedos. As pessoas dirão que você é uma pessoa com deficiência, não é? Seja qual for a sua idade. E você ainda não sabe como usar seu pensamento e sua emoção. Você também é uma pessoa com deficiência? Alô? Você é ou não é? Você é, você mesmo está se debilitando. A razão pela qual isso aconteceu é simplesmente porque você criou divisões que não são naturais na existência, que não existem em nenhum outro lugar, exceto na mente humana. Sim? Em nenhum outro lugar isso existe, exceto na mente humana. Por que você é uma menininha? Posso chamar você de menininha? Sim, pode. Estou dizendo a vocês, meninos, ela não é uma menininha. Para mim, ela é uma menininha. Quando a minha filha estava crescendo, ela cresceu comigo viajando por todo lugar. Quando ela tinha três meses e meio de idade, ela viajava sozinha comigo. Eu dirigia por toda a Índia com ela, amarrada no banco do carro. Então, ela cresceu dessa forma. Todos os dias estávamos numa família diferente. As pessoas são maravilhosas, mas existe um problema com os adultos. No momento em que eles veem uma criança, eles querem ensinar a criança algo que não funcionou na vida deles. Você tem que ver, essa necessidade é tão compulsiva. No momento em que eles veem uma criança, eles têm que ensinar. Eles têm que ensinar. Então, eu criei uma regra. Veja, você pode brincar com ela, o quanto quiser. Pode falar com ela. Mas ninguém vai ensinar nada a ela. Mas Sadhguru, ela não aprenderá nada? ABC, pelo menos um, dois, três, eu disse nada. Nada de um, dois, três. Então, eles disseram, ela não saberá contar nem mesmo os dedos dela. Eu não me importo. Se ela não souber como contar os dedos, desde que ela saiba como usar os dedos, eu não me importo. Ela acha que tem um milhão de dedos. Qual é o meu problema? Mas eles querem ensinar um, dois, três, ABC, Mary tinha um carneirinho. Eu disse, eu não me importo se Mary tinha um carneiro ou não. Vocês não vão lhe ensinar nada. Então, ninguém ensinou nada a ela. Ela é todo ouvidos. Todo mundo a tratava. Porque se você não tem nada a ensinar, você tem que tratar alguém como seu igual. Então, ela cresceu. Por volta dos dois anos e meio e três anos de idade, ela conseguia dizer, decorado, uns 700 a 800 nomes, todos de adultos. Ela achava que todos eram seus amigos. porque todo mundo falava com ela como se ela fosse uma adulta. E eu não a teria mandado para a escola, mas minha agenda ficou totalmente louca e eu tive que colocá-la em alguma escola. Então, quando ela tinha 12, 13 anos de idade, um dia ela voltou para casa e algo tinha acontecido na escola, que a perturbou. Então, ela veio e... veio até mim e disse, você está ensinando a todos tantas coisas? Você não está me dizendo nada? Eu disse, veja, eu não faço isso sem ser solicitado. Agora que você veio, apenas sente-se. Isso é tudo o que você precisa saber. Nunca olhe para ninguém como se estivesse acima de você. Ela olhou para mim assim, e você? Esse tipo de coisa. Eu disse, especialmente eu, porque no momento em que você me olhar como se eu estivesse acima de você, você deixará de me perceber completamente. Se você olhar para mim simplesmente do jeito que sou, haverá muito valor nisso? Se você me olhar como se eu estivesse acima de você, o que você vai fazer? Provavelmente tirar minha fotografia e pregá-la na sua parede, como você faz com tantas pessoas que são de valor nesse mundo. Você simplesmente olhe para mim pelo que sou, não me olhe como se eu estivesse acima de você. Nem olhe para ninguém como se estivesse abaixo de você. Isso é tudo. Nunca olhe para nada como se estivesse acima de você, nem abaixo de você. Se você vê tudo simplesmente do jeito que é, tudo terá um valor imenso. Todos têm um lugar e um valor em suas vidas, não é? Cada criatura tem valor. Por não percebermos isso, quantas coisas nós destruímos neste mundo simplesmente porque pensamos que isso tem valor e isso não tem valor. Não existe nada aqui que não seja valioso. Tudo tem seu valor. Talvez você não seja capaz de vê-lo. Portanto, não se estabeleça assim. Você versus o resto do mundo. É uma péssima competição para entrar. Você quer ser o número um neste planeta. É um lugar horrível. Todo mundo abaixo de você e você por cima. É um bom lugar para se estar? Eu acho que é um lugar doentio. Essa atitude de querer estar à frente de alguém precisa sumir. Bem, para se divertir em um jogo ou algo assim, você compete. Isso é diferente. A vida não é uma competição. A vida não é uma corrida. Se a vida for uma corrida, você deve chegar logo à linha de chegada. Se você pensa que a vida é uma corrida, você deve estar na linha de chegada hoje. Eu posso lhe dizer como? Você quer chegar lá? Não. Isto não é uma corrida. Este é um tremendo privilégio de termos vindo como seres humanos. Isso significa que nossa capacidade de experienciar a vida é de uma proporção muito maior do que de qualquer outra criatura neste planeta. Esse é o significado de quem somos. Sim. Nós podemos experienciar a vida de maneiras muito mais vívidas do que como uma formiga pode experienciar, como um gafanhoto pode experienciar, como alguém mais pode experienciar. Este é nosso privilégio. Em vez de experienciar a vida, estamos tentando ganhar a corrida. Se você ganhar a corrida, você deve estar no crematório hoje. Você não precisa de nenhuma autoestima. Nesta cultura, se você não sabe disso, pode haver pessoas com nomes como este. Haverá um Ramadas, um Krishnadas, um o que seja. O que isto significa é que as pessoas estão conscientemente assumindo o nome de um escravo porque um escravo alegre e com disponibilidade é um tremendo ser humano. Somente alguém que foi escravizado por alguém. Isso é um caso diferente. Mas voluntariamente, eu estou disposto a fazer qualquer coisa que seja necessária neste mundo. É um escravo maravilhoso, não é? Eu sou um. Eu sou um. Amém.